Música Bem meus amigos, eu sou Saulo Ataíde e hoje eu venho trazer um tema bastante simples, mas também perigoso para quem é cristão. O tema de Jezabel, a mulher que se diz profetiza e ensina o povo de Deus a idolatrar e a se prostituir. Eu queria falar aqui sobre o mundo dentro da igreja. Agora, começando com a vida de Abraão. Abraão, ele vivia em um dos caldeus. A sua família era politeísta, cria em vários deuses. Abraão veio de uma geração pagã. Porém, quando Deus falou com Abraão, Abraão abandonou tudo até seu pai, sua família, para seguir as ordens do Senhor. Ele saiu errante de sua casa para seguir a ordem do seu Senhor. O povo israelita, no deserto, quando foi escravizado, estava acostumado com o peixe, com o pão do faraó, com a idolatria que faraó exercia no Egito. Tanto que no deserto, construíram um bezerro de ouro, porque aprenderam a idolatria no Egito, com o faraó. Porém, quando os dez mandamentos é escrito por Deus e dado a Moisés, Deus proíbe esta prática. E o povo israelita deixa essa prática para trás. E Deus, ele constitui festas para Israel. A festa da Páscoa é uma delas. E nessa festa, tinha música, tinha louvores, tinha santificação. A pergunta que eu faço a vocês. A festa constituída por Deus é a mesma festa que o povo pagão praticava na época? É a mesma festa que o povo pagão praticava na época? Há festas que Deus instituiu para o povo judeu? Não, era uma festa de santificação, de louvores a Deus. E de vários dogmas que o Senhor constituiu para o povo. Daí você vê que o mundo e Deus é diferente. O mundo e Deus é diferente. Eu, Saulo, quando estava desviado no mundo, gostava muito de bregas. Gostava muito de hip-hop, Red Bull, Furacão 2000. Gostava muito da banda Magníficos. Mas quando eu aceitei a Jesus e tive um compromisso sério com Jesus, eu deixei e abandonei essas músicas. Se ele afirmou que é o caminho, eu não posso trazer o caminho que eu estava no mundo para dentro da igreja. Agora, se Jesus é um caminho e eu aceitei esse caminho, eu tenho que deixar o caminho que eu estava vivendo para seguir o caminho de Cristo. Vocês estão entendendo? Todo aquele que se institui amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus e o mundo não combina. Então, por que você que cheirava crack, cantava hip-hop, cantava brega, cantava funk no mundo, aceita Jesus e quer trazer o seu caminho de perdição para dentro da igreja? Se os caminhos são diferentes, por que você que canta rap, funk, funk, gospel, rock, gospel, quer trazer esse caminho para Jesus? Pare com essa desculpa. Ah, eu cantava funk, brega no mundo. Agora eu vou cantar brega para Jesus. A separação, a vida com Jesus é uma vida de renúncia. Você não via Jesus dançando funk. Você não via os discípulos dançando funk, rock. Vocês não viam os discípulos colocando um brinquinho, um sinal da cruz. Você não via os discípulos fazendo isso. Aí uns vão dizer, ah, Saulo, mas Jesus participava da festa de casamento. Sim, festas constituídas por Deus. A Moisés. E as festas que Deus constituiu é diferente do mundo. Então, queridos, a vida de Jesus é uma vida de renúncia. Jesus é o caminho. Você deve praticar tudo o que Jesus praticou. Jesus não dançou funk, Jesus não dançou rap, Jesus não dançou rock, Jesus não dançou brega, Jesus não dançou forró. Se você faz todas essas coisas e aceitou Jesus, tem que deixar tudo de lado. Quer ser levita? Vai descer em oração, vai ler a Bíblia para fazer os teus louvores com o quebrantamento de coração e com a adoração a Deus. Não traga ritmos do mundo para dentro da igreja. Porque está escrito na carta de Tia Tira que tolerou Jezabel. E Jezabel, ela foi parar numa cama. Cuidado você, para não juntar o santo com o profano. Os filhos de Arão quiseram zombar, eram rebeldes. Deus queimou eles. As cinzas deles foram jogadas fora do arraial. Cuidado você, para não juntar o profano com o santo. Então, se aceitou Jesus, tem que renunciar. Tem que renunciar ao mundo. Amém, queridos? Então, este foi o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Uma reflexão. Para você, pastor, presbítero, não colocar música do mundo dentro da igreja. Porque Deus não ouve. Quem ouve é Satanás. Deus é santo. Então, o ritmo tem que ser santo de quebrantamento de coração. O ritmo tem que ser santo. As letras têm que ser santa. Amém? Então, bem pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Convido a vocês para entrar no Telegram. Baixe o aplicativo do Telegram. Procure lá. Pesquise lá o nome Jesus Cristo Força Alpha. E entre no grupo. Porque o grupo está crescendo muito. E lá a gente está formando uma família. Todos unidos ali. Conversando. A gente está se entrosando muito lá no grupo do Telegram. Vai lá. Entra no Telegram. Baixe o Telegram. Procure lá. Pesquise o nome Jesus Cristo Força Alpha. E entra no grupo. Também me siga em todas as redes sociais. É só pesquisar esse nome. Jesus Cristo Força Alpha no Facebook. No Instagram. No Telegram. Certo? O que vocês vão encontrar. Pesquise Jesus Cristo Força Alpha. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de todos. E fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.